E aí galera, iniciando mais um vídeo do canal, domingão né, vamos saindo aqui do floresta e no sentido agora o centro, vamos aqui atravessando o centro Belo Horizonte E aí galera, já chega curtindo, se inscrevam aí no nosso canal, vamos fortalecer o canal galera Lindão Estamos aqui bem próximo aqui da Praça da Estação Domingo a gente vê muita galera do pedal né, pedalando, o pessoal fazendo a sua corridinha Ó, esse aí tá nervoso mesmo hein Uma pesa curva aqui, cantando pneu Nós vamos passar em frente a Praça da Estação Subir sentido a feirinha, tradicional da Avenida Ponto Pena Acontece todos os domingos pela manhã Praça da Estação Então o pulo também em frente ele é o mercado central A galera do pedal tá aí feio né Então o pulo também fica, deixa eu tirar essa voce Tá a partidão, deixa eu tirar essa voce Sói, sói, barulha É a parte da Estação É a parte da Estação É a parte da Estação Aquele prédio lá é interessante, que está dando para vocês verem, que realidade icônica entre cruzeiro e atlético. E aí pessoal, estou aqui na rua da Bahia, vou sair na perinha, e parece que lá em cima o trânsito está bloqueado, vou mudar o fluxo aqui. A disposição de subir, vamos ver aqui o carro, a gente não está com a dente, temos a opção de voltar, perenda com os pênis acontecendo, a hora eles bloquearam o trânsito ali. Não tem mais opção, estou passando. Segui aqui pela Andradas. Um ringão tranquilo. Um ringão tranquilo. Um ringão tranquilo. E aí galera, a surpresa dessa semana aí, parece que o Telegram está sendo bloqueado. Isso, olha lá, está bloqueando o Telegram, o ameaçou fazer esse bloqueio. Não tem que ver que isso vai impactar aí, né? Muita gente depende do Telegram, né? Muitas questões políticas envolvidas. A gente não sabe qual certo até onde que vai isso, né? Mas a galera aí que depende do marketing digital aí, né? Trabalha já com a internet, o pessoal está meio aflorado aí com relação a essas decisões aí do ministro, né? Vamos acompanhar aí nos próximos dias para ver se vai para frente, né? Eu acredito aí que o pessoal sempre vai arrumar um jeito de mesmo bloquear um jeito de fazer a utilização, né? Eu particularmente não utilizo o Telegram, né? Muito pouco. Eu uso mais o WhatsApp, hein? Tem alguns grupos lá de Telegram, mas não sou um usuário constante, né? Na plataforma. Mas tem uma galera que depende, né? Até mesmo para comunicar com alguns parentes em outros países. A galera não é habitual de utilizar o WhatsApp. É isso aí, vamos para frente. Tem alguns de eleições também, então... Mas vai acontecer muito dessas coisas aí, né? Tanto de um lado quanto do outro. Vamos aguardar. O trânsito hoje pelo horizonte está muito tranquilo, muito tranquilo no centro. Pelo menos nessa parte agora pela manhã. Passando aqui em frente ao pronto-socorro. E... Mais na frente a gente atravessa Guajajaras. Sobe e vamos sair. Um almoji nenhum, meu. Vamos sair em frente ao mercado central. É uma boa do mercado central de Guajajara. Vamos ver também como é que está o fluxo lá de França. Eu acredito que vai estar bem tranquilo E aí galera Curta aí nosso Nosso vídeo Inscreva o nosso canal Dessa força A gente vai crescendo também E aqui a feirinha A gente pega toda essa extensão Daquele ponto que a gente estava ali Até mais a frente A gente pega até próximo da rodoviária E vem até aqui a manjar A gente pega até aqui a manjar A manjar A manjar A manjar A manjar Tchau, tchau. Centrão de BH. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.